sente-se, 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 estou fazendo anotações, estou fazendo anotações, estou fazendo anotações, você tem um lápis? Você tem uma caneta? Você tem uma caneta? Você tem um papel? Você tem um papel? Você tem um papel? Nós vamos no lago. Nós vamos no lago. Nós vamos no lago. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Alguém estava procurando você. Alguém estava procurando você. Alguém estava procurando você. É novo. Está frio. Está frio. Está frio. O comprei recentemente. O comprei recentemente. O comprei recentemente. Preciso te dizer algo. Preciso te dizer algo. Preciso te dizer algo. Aprendi muito hoje. Aprendi muito hoje. Aprendi muito hoje. Vamos continuar amanhã. Vamos continuar amanhã. Vamos continuar amanhã. Por favor continue. Por favor continue. Por favor continue. Acabei de chegar aqui. Acabei de chegar aqui. Acabei de chegar aqui. Vou trabalhar hoje. Vou trabalhar hoje. Vou trabalhar hoje. Vou trabalhar hoje. Você vai trabalhar hoje? Você vai trabalhar hoje? Você vai trabalhar hoje? Você tem aulas hoje? Você tem aulas hoje? Você tem aulas hoje? Eu não o fiz. Eu não o fiz. Eu não o fiz. Tenho uma reunião de negócios amanhã. Tenho uma reunião de negócios amanhã. Tenho uma reunião de negócios amanhã. Está chovendo? Está chovendo? Está chovendo? Está chovendo? Está chovendo? A escola já vai terminar. A escola já vai terminar. A escola já vai terminar. Olha isso! Olha isso! Olha isso! O que mais precisamos? O que mais precisamos? O que mais precisamos? Não posso comprá-lo. Não posso comprá-lo. Não posso comprá-lo. Quem estava me procurando? Quem estava me procurando? Quem estava me procurando? Eu já estou quase lá. Eu já estou quase lá. Eu já estou quase lá. Você está quase lá? Você está quase lá? Você está quase lá? Vou deixar tudo pronto. Vou deixar tudo pronto. Vou deixar tudo pronto. Fiz algo para você. Fiz algo para você. Fiz algo para você. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Não é nada especial. Não é nada especial. Não é nada especial. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Precisamos. Precisamos de mais bebidas. Precisamos de mais bebidas. Minhas mãos estão geladas. Minhas mãos estão geladas. Minhas aulas são difíceis. Minhas aulas são difíceis. Minhas aulas são difíceis. Minhas aulas são difíceis. Quais aulas você tem? Quais aulas você tem? Quais aulas você tem? Tenho uma câmera. Tenho uma câmera. Tenho uma câmera. Pode me dar isso? Pode me dar isso? Pode me dar isso? Como é isto? Como é isto? Como é isto? Isto é perfeito? Isto é perfeito. Isto é perfeito? Eles estão investigando. Eles estão investigando. Eles estão investigando. Os meus pais estão em casa. Os meus pais estão em casa. Os meus pais estão em casa. Você é um bom estudante. Você é um bom estudante. Você pode encontrá-lo? Você pode encontrá-lo? Você pode encontrá-lo? Vai ser fácil. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Você pode me dar um exemplo? Você pode me dar um exemplo? Você pode me dar um exemplo? Isso está te ajudando? Isso está te ajudando? Amanhã é o último dia. Amanhã é o último dia. Amanhã é o último dia. Eu tenho um novo telefone. Eu tenho um novo telefone. Eu tenho um novo telefone. Preciso substituí-lo. Preciso comprar um novo. Preciso comprar um novo. Meus pais estão trabalhando. Meus pais estão trabalhando. Meus pais estão trabalhando. Onde estão todos? Onde estão todos? Onde estão todos? Eles sumiram. Eles sumiram. Eles sumiram. Você vai ficar? Você vai ficar? Você vai ficar? Vou ficar. Vou ficar. Vou ficar. Quero ajudar. Quero ajudar. Quero ajudar. Como podemos ajudar? Como podemos ajudar? Como podemos ajudar? Preciso ajudar os meus pais. Preciso ajudar os meus pais. O que disseram os seus pais? O que disseram os seus pais? O que disseram os seus pais? Você pode vir? Você pode vir? Você pode vir? Eu posso vir. Eu posso vir. Eu posso vir. Eu posso vir. Eu moro na periferia. Eu moro na periferia. Eu moro na periferia. Eu moro na cidade. Eu moro na cidade. Eu moro na cidade. Você usa transporte público? Você usa transporte público? Você usa transporte público? Eu pego o trem. Eu pego o trem. Eu pego o trem. Eu pego o ônibus? Eu pego o ônibus. eu pego o ônibus é barato morar lá é barato morar lá é barato morar lá e caro morar lá e caro morar lá e caro morar lá estou otimista estou otimista estou otimista estou pesimista estou pesimista estou pesimista nós precisamos tentar nós precisamos tentar nós precisamos tentar tudo está melhorando tudo está melhorando tudo está melhorando quantos você quer? quantos você quer? quantos você quer? não quero me levantar não quero me levantar não quero me levantar quando começam as férias? quando começam as férias? quando começam as férias? vou te mostrar porquê vou te mostrar porquê vou te mostrar porquê vou te mostrar porquê qual é o seu idioma nativo? 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 Que idioma está aprendendo? É nojento. É nojento. É nojento. Estou fazendo algo errado? Estou fazendo algo errado? Estou fazendo algo errado? Estou indo no banco? Estou indo no banco? Estou indo no banco? Estou indo no banco? Preciso sacar dinheiro. Preciso sacar dinheiro. Preciso sacar dinheiro. Preciso depositar dinheiro. Preciso depositar dinheiro. Preciso depositar dinheiro Pegue o lá Pegue o lá Pegue o lá Mostre o pra mim Mostre o pra mim Mostre-o pra mim Eu sou inocente Eu sou inocente Eu sou inocente Eu sou inocente Me sinto culpável Me sinto culpável Me sinto culpável Acabei de levantar Acabei de levantar Acabei de levantar Qual data é hoje? Qual data é hoje? Qual data é hoje? Quebrou 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 Pode ser consertado? Pode ser consertado? Pode ser consertado? Estou investigando. Estou investigando. Estou investigando. Você está convidado. Você está convidado. Você está convidado. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. De quem é o aniversário? De quem é o aniversário? De quem é o aniversário? Eu tenho alguns presentes. Eu tenho alguns presentes. Foi muito bom vê-lo hoje. Foi muito bom vê-lo hoje. Foi muito bom vê-lo hoje. Não olhe. Não olhe. Não olhe. Pode repeti-lo? Pode repeti-lo? Pode repeti-lo? E grátis para todos. E grátis para todos. E grátis para todos. Você tem as suas coisas? Você tem as suas coisas? Você tem as suas coisas? Você pode parar aqui? Você pode parar aqui? Você pode parar aqui? Eu gosto desta música. Eu gosto desta música. Eu gosto desta música. Atenda ao telefone. Atenda ao telefone. Atenda ao telefone. Não atenda ao telefone. Não atenda ao telefone. Não atenda ao telefone. Você ligou para o número errado. Você ligou para o número errado. Você ligou para o número errado. Posso deixar um recado? Posso deixar um recado? Posso deixar um recado? Eles vão voltar em breve. Eles vão voltar em breve. Eles vão voltar em breve. É um dia especial. Por que você acha? Por que você acha? Por que você acha? Porque é o meu aniversário. Porque é o meu aniversário. Porque é o meu aniversário. Preciso viajar. Preciso viajar. Preciso viajar. Preciso viajar. Preciso viajar. Aonde você vai? Vou para Londres amanhã cedo. Vou para Londres amanhã cedo. Vou para Londres amanhã cedo. Que horas são? Que horas são? Que horas são? Está ficando tarde. Está ficando tarde. Está ficando tarde. Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? Alguém está na porta. Alguém está na porta. Alguém está na porta. Você vai no show? Você vai no show? Você vai no show? Sim, vou no show. Sim, vou no show. Sim, vou no show. Quanto pagou pelo etiquete de entrada? Quanto pagou pelo etiquete de entrada? Quanto pagou pelo etiquete de entrada? Paguei 100 dólares. Paguei 100 dólares. Paguei 100 dólares. Quem está lá fora? Quem está lá fora? Tem quatro homens lá fora e parece que eles estão procurando alguém. Tem quatro homens lá fora e parece que eles estão procurando alguém. Tem quatro homens lá fora e parece que eles estão procurando alguém. Não há bebidas. Não há bebidas. Não há bebidas. Não sei onde deixei o meu celular. Não sei onde deixei o meu celular. Não sei onde deixei o meu celular. Está no carro. Está no carro. Está no carro. Está vindo uma tormenta. Está vindo uma tormenta. Está no carro. Está vindo uma tormenta. Já parou de chover aqui. 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 Oка não quer ligar. Eleормa quem está consciente regular o meu celular. Meu carro não quer ligar. Meu carro não quer ligar. meu carro não quer ligar. Preciso ajuda de um experte. Preciso ajuda de um experte. Preciso ajuda de um expert Preciso de um mecânico Preciso de um mecânico Preciso de um mecânico Como está o seu projeto? Como está o seu projeto? Como está o seu projeto? Eu preciso de conselho Eu preciso de conselho Eu preciso de conselho Qual é a sua estação favorita? Qual é a sua estação favorita? Qual é a sua estação favorita? Ninguém pode entrar Ninguém pode entrar Ninguém pode entrar Não estou autorizado a entrar Não estou autorizado a entrar Não estou autorizado a entrar Qual é a razão? Qual é a razão? Qual é a razão? Não há razão Não há razão Não há razão Estou sendo paciente Estou sendo paciente Estou sendo paciente Quais são as alternativas? Quais são as alternativas? Quais são as alternativas? Tenho algumas opções Tenho algumas opções Tenho algumas opções A minha cabeça doi A minha cabeça doi A minha cabeça doi Estou com dor de cabeça Estou com dor de cabeça Estou com dor de cabeça Estou com dor de estômago 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 Está tomando remédio? Está tomando remédio? Está tomando remédio? Sim Acho que estou me sentindo melhor Sim Acho Que estou Me sentindo Melhor Sim Acho que estou me sentindo melhor Vou no médico Vou no médico Vou no médico Vou no médico Fique aqui Fique aqui Fique aqui Estou bem agora 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 Qual é o endereço? Qual é o endereço? Estou fazendo algo importante. Estou fazendo algo importante. Estou fazendo algo importante. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Tenho uma surpresa para você. Tenho uma surpresa para você. Tenho uma surpresa para você. Foi a minha decisão. Foi a minha decisão. Foi a minha decisão. De quem foi a decisão? De quem foi a decisão? De quem foi a decisão? Você é o líder. Você é o líder. Você é o líder. Onde está o grupo? Onde está o grupo? Onde está o grupo? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Vai depressa. Vai depressa. Vai depressa. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Quando vai ser o exame? Quando vai ser o exame? Quando vai ser o exame? Por que aconteceu? Por que aconteceu? Por que aconteceu? Estou grávida. Estou grávida. Estou grávida. Onde você nasceu? Onde você nasceu? Onde você nasceu? Sou expatriado. Sou expatriado. Sou expatriado. Você veio aqui para trabalho ou estudo? Você veio aqui para trabalho ou estudo? Você veio aqui para trabalho ou estudo? Estou estudando. Estou estudando aqui. Estou estudando aqui. Estou trabalhando aqui. Estou trabalhando aqui. Estou trabalhando aqui. Quais são os restaurantes bons? Quais são os restaurantes bons? Quais são os restaurantes bons? Estou conhecendo a cidade. Estou conhecendo a cidade. Estou conhecendo a cidade. Quando vai ser a reunião? Quando vai ser a reunião? Quando vai ser a reunião? Preciso um guia para o passeio. Preciso um guia para o passeio. Preciso um guia para o passeio. Você precisa ver isto. Você precisa ver isto. Você precisa escutar isto. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Obrigado pela oferta. Obrigado pela oferta. Obrigado pela oferta. É temporário. É temporário. É permanente. É permanente. Está terminando em breve. Está terminando em breve. Está terminando em breve. Vai começar em breve. Vai começar em breve. Vai começar em breve. Todos estão prontos? Todos estão prontos? Nós estamos prontos. Nós estamos prontos. Me mostre a sua mão. Me mostre a sua mão. Eu vou voltar amanhã. Eu vou voltar amanhã. Eu vou voltar amanhã. Você quer mais informação? Você quer mais informação? Qual é o site de internet? Qual é o site de internet? Qual é o site de internet? 다음To. Eu preciso de uma cadeira. 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 Você está me perguntando? Você está me perguntando? Me desculpe por interromper. Me desculpe por interromper. As minhas crianças estão brincando. As minhas crianças estão brincando. Aqui está tranquilo. O que você quer me mostrar? O que você quer me mostrar? Tchau. 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 Tchau.